O advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor Anderson do Carmo e que também é assistente de acusação no processo que investiga a morte do religioso, contou em entrevista que uma testemunha do caso afirmou em audiência que a cantora gospel e deputada Flor de Lis teria mandado matar um cantor gospel tempos atrás. De acordo com Ângelo, Flor de Lis teria pedido a Alexander, um dos investigados na morte do pastor Anderson do Carmo, que planejasse uma forma de executar o cantor gospel Jorginho de Cheren, muito popular na região de Caxias, no Rio de Janeiro. A justificativa é que Jorginho estaria atrapalhando os planos de Flor de Lis e por isso deveria morrer, segundo o advogado. Flor de Lis nega as acusações e diz estar sendo vítima de perseguição. A deputada evangélica afirmou que em breve irá trazer à tona o que chamou de a verdade sobre o caso. Assista agora o trecho com a entrevista do advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor assassinado Anderson do Carmo. Isso para mim não afeta ao crime, porque essas são as notícias que foram de 20 anos atrás, de pessoas que hoje não estão na casa. Mas o chocante de hoje foi confirmado pelo Alexandre Pinto, aonde ela mostra a índole dela, não de hoje, mas lá de trás. O que o senhor tem dizendo sobre o testemunho do Rogério? O que o senhor tem dizendo sobre o testemunho do Rogério? O senhor também foi um testemunho do Parcante, que confirmou a nação deles da delegacia, inclusive ele esclareceu o jequismo e o que ele compareceu espontaneamente na delegacia. Ele não foi de lá, não foi chamado por ninguém. Ele tomou conhecimento do Fargo, parabenizou ele pela cidadania dele, a de Carmoá e o corrupou-lo com a investigação da Rúdula Bernardes. Ele não foi de lá, não foi de lá, não foi de lá.